Música O primeiro trecho até essa chegada ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vai ser feito aqui de carro, estou com os meus brothers, a Elyton e Thiago, que vão ser os motoristas já que eu perdi a minha carteira de motorista faz um tempo, então vamos lá o primeiro trecho é saindo de Fortaleza até Barreirinhas, isso dá uns 600 quilômetros vai dar umas 10 horas de viagem, então a gente vai chegar lá amanhã de madrugada Simbora! E deu que a distância de Fortaleza para Barreirinhas é muito grande, então o que a gente vai fazer, a gente vai na verdade dormir em Parnaíba e aí amanhã de madrugada a gente pega e continua o trajeto até Barreirinhas, finalmente a gente chega lá. Duas e meia da madrugada, chegamos a Parnaíba no hostel e daí que vamos lá dormir né? Sete horas da madrugada, todo mundo dormido, olha a cara aí de que descansou bem, vamos lá continuar o trajeto, Parnaíba-Barreirinhas. Tchau! Quando cê sabe que chegou no Maranhão, olha o que é que toca no rádio, olha. Tudo bem que foi ele que botou, mas olha o que é que toca no rádio. Saímos de Parnaíba e viemos aqui pra Tutóia tomar um café da manhã, dar uma trabalhada porque hoje é sexta-feira e a galera nômade digital também é responsável apesar de não parecer. E daqui uma das possibilidades é a gente ir direto pra Teens a partir daqui de Tutóia, ainda vou procurar na rua, ver se tem transporte e tal. Bom dia! Eu tô querendo ir pra Teens, vocês tem transporte a partir daqui? Tem, eu só andando a questão do carro, como cê chama o sr. Rogério? Tá, né, Marcos? Sr. Rogério? Sim. Ah, eu tô querendo ir pra Teens. Queria saber se o senhor faz transporte, alguma coisa assim? É, a Caburé, Caburé. Tem lancha todo horário, como é? Tem todo horário, mas tem lancha. Quanto é o trajeto pra Caburé e quanto é o barco? Ah, o barco lá é melhor ir negociar lá na hora, não. Tem o valor que a gente cobra aí R$10,00. Falei ali com o cara, ele disse R$300,00. Pra levar pra onde pega o barco ainda. Aí tem que ver o preço do barco. Pois é, mas se foi isso daí eu acho que é caro. Pra ir daqui, então... Porque tem que voltar pra Caburé depois, né? É, é verdade. Então é melhor ir de Barreirinhas. Vamos pro plano B, que na verdade a gente já era plano A e daí a gente fez esse plano agora, né? Quando chegou aqui. Mas vamos pro plano B, que é ir pra Barreirinhas e de lá tentar pegar o barco, tentar pegar algum transporte que vai nos levar até a Teens. Aqui não presta. Pavimentação muito boa, viu? Aqui foi bom, mas a gente pegou um pedaço bom também, não será? É, o começo, né? É, o começo e a metade. Eu acho que, assim, depois do trecho feito o bom, depois do trecho final... Já tá dando pra ver as dunas ali, ó. No horizonte. Isso daqui deve ser já os pequenos lençóis que são em Tutó e essa parada toda. Vixe aí, já tá começando, hein? Pequenos lençóis maranhenses que eu tava falando ali atrás, ó. Sucesso do lado da rua. Marra! E aí, como é que tá a estrada aqui no Maranhão? Ih! Aqui é sucesso. Só tem um pouquinho de areia, né? Só tem um pouquinho de areia, né? Só tem um pouquinho de areia, né? A gente devia ter alugado era uns 10 aqui, ó. Aí sim, viu? Eu não sei quanto é a autonomia. Chegamos! Barreirinhas, carai! E aí? 10 horas de direção, como é que você sente ter chegado a seu destino? Tranquilo, só que não. Tá de boa aí? Tranquilo, os braços tranquilos. Tranquilo. Tá assim, mas só porque dormi, senão não dava. É, bora lá. O negócio aqui é chique, viu? Tem até Subway. Olha aí, cidadinha bem pequenininha. Bando do Brasil. Starbucks. Tem tudo aqui, a cidadezinha, viu? Tão tava dizendo que era uma cidade fuleira. E agora não ter pego internet, é fuleira. É verdade, tá sem internet. Mas vamo lá, tá sem o sinal do 3G e tal. Mas vamo lá, vamo procurar um lugar pra ficar. Chegamos aqui uma hora da tarde, que é a hora do fim do almoço. Estacionar o carro pra um restaurante, comer, trabalhar e tal. E ver os barcos, os carros, os barcos e tal. Então vamo lá. Tamo aqui num restaurante. Vamo almoçar e depois procurar como a gente consegue ir até Atins de barco. Ou de 4x4, ou de quadriciclo e tal. Vamo ver se a gente consegue ir ainda hoje. Porque os horários aqui são meio complicados. Então a logística de transporte pra chegar até Atins é meio de lascar. Mas é isso. Bonitão aqui, olha aí. O riozão, ali tem a mata. As dunas ali já começando, ó. Que show. Beleza, vamo almoçar. Fui indicado pra gente aqui o restaurante O Gaúcho. Esse é o SES, frente ao rio. Aí, o pratão. Dirigiu, tá merecendo. Vamo lá. São 6 horas da noite. Conseguimos um barco por 80 reais cada. Agora. Então, partiu Atins. E daí o que aconteceu é que a gente foi procurando nas agências aqui. E tem um caro. O preço mais barato fizeram pra gente. Foi 350 reais pros três. E a gente continuou procurando. E daí, aquele cara ali de vermelho. Ele pegou e chegou na gente. Viu que a gente precisava de algo. E ofereceu. Porque já tem uma pessoa indo. Então vai dividir por quatro. No final vai ficar 80 reais pra cada. Show. Ali seriam 123 reais pra cada. Então, economizando 40 conto. Então vamos chegar lá em Atins hoje. Vamos arrumar um lugar pra dormir. E amanhã começa a trilha. Olha que show também, ó. Galera fazendo jet ski. Vai até o fim. Dá pra fazer kayak também. Mas é isso. A gente vai aqui na lancha só esperando o carro. Show. Pega a lanchosa aí, ó. Bora lá. Com o meu porto aqui. O porto é na praia mesmo. Não tem besteira não. Pra cá não tem nada. Tem que ir andando pra cidade. E tá um breu gigante aqui, viu? Se desse pra mostrar aí pela câmera como tá o céu vocês iam ficar de cara. Porque tá muito bonito. Não tem luz alguma por aqui, né? Tá, vamos lá. Vamos agora andando pra Atins. E daí que depois de um dia e o quê? Umas três horas. A gente chegou finalmente a Atins. Olha aí como é a cidade. Não tem iluminação pública. E também é tudo pé na areia. Pé na areia total. E depois de muito rodar conseguimos um hostelzinho de boa com 50 conto cada. Então agora a meta é arrangar e beber. Bora lá. Passando o bão pra já botar energia pra amanhã. E a cervejinha. Vamos brindar aí, galera. Aos Lençóis. Então a gente vai comer, vai beber essas cervejas. Vai beber mais as cervejinhas ali. A gente se vê no próximo vídeo que já vai ser o primeiro dia da travessia dos Lençóis Maranhenses. Então se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o joinha. E a gente se vê no próximo vídeo.